Fala galera, manhã com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de estilo BR, tá ligado? Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixe muito like aí, beleza? Lembrando vocês que nós estamos na The Live, viu? TheLive.tv barra Microsoft, dá uma ida aí daquele modelo e tá ficando de noite aqui no jogo, rapaziada. E essa sala tem senha, a sala que nós temos aqui é uma sala que temos senha, então todos que estão aqui são inscritos do canal, beleza? Aqui ó, a galera mandando aqui ó, opa, opa, aí salve, te deixa eu ganhar o JPR ali ó, tava querendo deixar eu ganhar, só que deu ruim, Zé, ele deixou eu perder, tá ligado? Tô com 2.930, tava juntando no off, aqui no online ainda não tá tendo como, é, como é que fala? Eu vou acertar esse menino aqui ó, ainda no online não tá tendo como, como é que fala? É, ele tá de golfão, mano ó, nossa eu vou tomar um pau esquisito. Ele não tá tendo como ganhar dinheiro, eu ganhei isso aqui, eu vou ganhar. Deixa eu ganhar. Ó o GoFound, ó véi, o GoFound ele anda demais, véi. O GoFound ele anda demais, pode dar uma acelerada aí, nego. Ele tá na live aqui ó, melhores intros. Ah, as intros é top, né? Ih, ele parou o carro, mano, pra deixar eu ganhar, ó, meu Deus do céu. Podia acelerar, mano, pra nós ver como é que tem esse GoFound seu. O GoFound deve tá sinistro. Eu tô chegando a 180 e pouco, mano, mas eu não tô ganhando nada aqui ó. Aqui é só pra ver se ganhou. Ah, ele queimou a largada. Ele queimou a largada, foi por isso. Vou sair do meu carangão aqui. Calma aí, rapaziada, eu sei que todo mundo tá querendo jogar mais eu aqui, mas eu quero mostrar pra galera o carro de vocês. Show de bola? Esse carro aqui é de quem? Calma aí, calma aí. Esse carro aqui é do Drive João, será? Ó, ele tá com a caravan aqui pesada, ó. É, ó, olha lá ele falando queimei, pois é. Ele tá com a caravan aqui, mano, ó, com um V8 pra fora. Eles não tão deixando eu ver porque tem muita gente aqui, tá ligado? Ó, o outro aqui tá até um ETzinho ali, ó. O outro ali tá até um ETzinho aqui, ó, tá vendo? Um ETzinho no painel e tudo. Ele tem um Fusca, bacaninha. Esse aqui é meu Voyagin, o carro mais simples do jogo, tá ligado? Voyagin mais simples do jogo. Tem o menino de goleta aqui, ó, que eu não sei quem que é o nome. É o JP. O JP tá com o golzinho. Ó, temos aqui, ó, é outro Voyagin aqui também, que tá parecendo de arrancada. Temos aqui o LHPS4D aqui, ó, que ele tá de golfe e tem um Opalão aqui, V8, bagunceira. Esse carro dele tá bonitão, mano. Esse carro dele aqui tá chavuso. Nossa senhora, sinistro, mano. Vamos dar mais uma olhada aqui. É, é, ó, tinha mais gente aqui, mano. A galera sumiu. Oi, tinha mais gente aqui. Não sei por que aqui sumiram. Sumiu. Ó, a gente colocou a senha da sala 955. 9055. E a galera, quem tá chegando, tá chegando. Ô, mano, eu fiz essa parada aqui em 3 minutos. Entrou esse todo mundo de gente aqui. A gente tá em live, tá ligado? E tudo. Mas vamos lá, mano. Vamos focar no meu caramba. Daqui a pouco eu volto aí pra sala, tá? Aí, ó, tá chegando o quarto carro, Braia, ó. Tá beirão, surf, ó. Equipe V8, Danilo. Ó, equipe não sei o quê. Nós vamos criar os procurados aqui, mano. Tem uma galera pesada aqui chegando. Lasqueira. O encontro tá como? Pesaraço. Mas tá, eu vou ter que sair aqui. Eu vou mostrar pra galera o dinheiro e o TikTok, né? Aê, fechei. Vamos lá, mano, ó. Tô aqui no drag. Vou mostrar pra vocês como é que o carro tá bom. Tá ligado? A galera do vídeo aí. Já deixa teu like, você que gosta de estilo BR. E se liga só. O carro tá catando um pneu, irmão. Mas agora eu tô buscando. Agora eu tô buscando. Tá rebaixadão daquele modelo. Ó, pau dentro. Coiambado, tá vendo? Vai, que vem de boiagem com uma caravana. Aí dá pra não vender? Mas se eu vender ele agora, eu tô ferrado. Eu tenho 3 mil aqui, ó. Não, eu vou lá no workshop primeiro. Vou lá no workshop ver se eu consigo mexer nele. Não tem opção de vender ele aqui, não. Eu acho que eu vou manter ele branquinho, mano. Vou lançar ele um branquinho. Um branquinho, eu acho que ficou mais da hora. Tá, mano. Ele tá tração traseira, não é isso? É. Tração traseira. Tem uns pistões original. Quatro pistões original. Isso aqui é o quê? Um motor 1.8. Eu consigo trocar um motor? Será, velho? Vamos dar uma bizarada aqui. Motor. Não tem motor aqui, não. Tem parte. Partes, pneu. Ó, pneu original. Pneu esportivo. Deve andar muito. Olha o pneu de arrancada aqui, ó. Aderência 200%. Acho que eu vou comprar esse pneu aqui. Eu tenho dinheiro pra comprar ele. Comprei o pneu de aderência, velho. Agora, vamos tirar esse pneu daqui. É um pneu só isso tudo? Vou botar só nas... Vou botar nas traseiras, não, hein? Meu carro é dianteiro. Então, eu vou botar na... Pera aí. Pera aí que eu tô fazendo caquinha. Se meu carro é tração dianteira, eu vou colocar esse aqui na frente. É. Aí eu vou ganhar aderência. Concordam comigo? Vamos ver como é que vai dar isso aqui, ó. Acho que vai ficar legal. Ah lá. Coloquei um pneu na frente, tá vendo? Bacana. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar bom isso aqui. Ou só deu pra comprar o pneu. Vai ter jeito, não. Acho que agora vai ter mais aderência, né? Vamos dar uma ligada nisso aqui. Botou de cível. Deu um... Pra mim não mudou muita coisa, não. O cheveteiro não tá dando conta de 1.2 for no SAD, não, viu, mano? 1.8 aqui tá sinistrão aqui. Poucas ideias. É. Tem muito o que fazer, não. Vamos ver. 8 segundos. Pá. É, mano. Pra mim não mudou muita coisa, não. Não sei pra vocês, velho. Deixem nos comentários aí se pra vocês mudou alguma coisa. Pra mim não mudou nada. Entendeu? Ó. Acabou de sair. Ficou de bola. Vamos lá. É. Amigos. Tem como eu selecionar amigos aqui. A equipe, eu tenho que... É mil. É mil, né? Então eu vou criar equipe aqui, ó. Eu vou começar a criar equipe agora, ó. Tag. Vou botar aqui, ó. Os. Aqui, ó. Os. Pro. Ah, não dá não. Tag eu vou colocar o quê? PBR. Pro BR. Ou não é? PBR. Vou deitar. Olha aqui, ó. Nome do time. Os. Procurados. BR. Descrição do time. Somos uma equipe do Forza Horizon. E agora... De estilo... Estilo BR. É estilo BR, né? Isso. Estilo BR. Arroba Microsoft. Ah, lasqueira. Vamos lá, hein? Vim Microsoft. Ah, moleque. PBR já tá pronta. Agora é só entrar, beleza? Só entrar. Estou de bola? Quero todo mundo aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Agora vamos fazer mais uma corrida aqui que eu preciso ganhar dinheiro. Não é todo dia, não. Vamos lá. Drag. Adiciona na sua equipe, por favor. Eu que tenho que adicionar vocês ou vocês não conseguem entrar? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer mais uma corrida. Eu acho que eu não coloquei o pneu de arrancada, não, mano. Não tá aparecendo o pneu de arrancada ali. Eu tô levando o desse Chevette com o motor. Porque um é ponto oito, outro é um ponto oito. Aí, eu tenho alguma coisa errada. Eu acho que o pneu que eu comprei não tá ali, velho. Aqui, ó. Eu tenho que convidar aqui, ó. Só você entrar aqui, né? Não membros. Convite. É só aí, ó. É só você. Criado dia 19. É só você entrar em equipe aí, né? Não. Editar. Configuração. Não. É só isso mesmo. Vocês que tem que adicionar aí, eu acho. Como entra? Eu acho que vocês tem que entrar em equipe aí. E ver o que que dá pra fazer, tá ligado? Tenho quase certeza. Amigos aqui, não tem como adicionar. Não sei, mano. É porque ainda a gente tá com a beta, né? Tem que ver que isso aí, que nós estamos com a beta ainda. Vamos lá. Workshop. Eu botei os pneus. Eu só quero saber dos pneus. Não coloquei a buçanha do pneu. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então, peraí. Porque não melhorou a aderência em nada. Vamos lá. Aí, aplico. Confirmo. Agora o pneu tá ali. Beleza. Agora vamos fazer... Eita, brula. Beleza. Agora vamos fazer o teste. Agora eu quero fazer o teste pra ver se o pneu resolve. Beleza? LFS é só amanhã, viu, Paulo? LFS é só amanhã às 15 horas. É, deu mais arrancada. É, mano. O pneu de arrancada faz toda a diferença. Eu botei na dianteira porque o nosso carro é dianteiro. Certo? Ó. Lá garante, ó. Ficou bom. Ficou bom. Já adiciona na equipe aí, ó. O povo tá pedindo pra mim adicionar na equipe. Vamos ver como é que faz isso. Pera aí. Convite. Como é que eu convido aqui? Não é editar, não. Procuração. Vamos entrar numa sala pra eu fazer convite pra vocês? Eu não sei se é assim. Só sei que todo mundo tem que entrar pra fazer um bagulho da hora, né? Deixa eu ver. Aí, ó. PBR. Tá de vermelho, ó. Aí, ó. Tem alguém aqui? Ó. Vê perfil. Não tem como eu convidar, não? Ah, convidar pra equipe. Você tem que tá do meu lado. No online. Entendeu? Aí, ó. Entra aí no lobby aí. Vou esperar vocês aqui no lobby aqui, pra todo mundo entrar pra PBR. Pra PBR. PBR. Pro BR. Vamos lá. Entendeu? Eu já adicionei o menino ali. Marco. Opa. É eu mesmo. Quer entrar também? Mas, manda salve. Tá salvado, meu querido. É nóis. Eita, mano. Entrando um monte de gente. Vocês tem que vir, galera. Aqui, ó. Lembrando. Vocês tem que... Aí, ó. Cadu Gamer. Cadu tá... Deixa eu ver o Paulo. Aqui, ó. Convidar pra equipe. Vou convidar todo mundo pra equipe, hein? Tem que ser ativo, hein? Tem que ser ativo. E o Mike? Aqui, ó. Pera aí. Ah, moleque. Tô pegando a manhã de convidar o bagulhete aqui, ó. Aí, convidei. Aí, agora vocês tem que ir lá em equipe e convidar. Aí, deixa eu ver. Ó, JP aqui, ó. JP. Aqui, JP. Membro por 244 dias. Que isso? Você tá quase... Você tá aqui. Tem quase um ano, hein? Aí, cadê? Ó, tem um menino aqui que já tá na PBR, ó. Cadê? Falta mais quem. Vocês tem que sair, mano, dos clubes que vocês estão pra vocês... Receber os bagulhos aí. Cadê? Drivejão. Deixa eu botar o drivejão aqui. Convidar o drivejão pra equipe também. 259 dias jogando. Tá malucos, ó. Aí. Deixa eu entrar aqui, ó. Perfil. Vou botar todo mundo, hein? Todo mundo que tiver sem... Ó. O item dele é favorito. Que doideira. Daqui uns dias dá pra vocês passar dinheiro. Já pensou se desse pra passar dinheiro, mano? Ia ser mó bacana, velho. Galera. Vou colocar todo mundo aqui. Já volto, tá? Deus continua.